O Seu Coração É a limão se abrindo O sol acordando Cada amanhecer O Seu Coração É uma canoa A doçura do céu Um brejo atorqueiro O Seu Coração É a força abrindo O sol acordando Cada amanhecer Venha me fazer viagem Crescer a vontade De seguir o amor Venha me esconder dos homens Que há muito tempo Apimenta a dor Venha de sorriso aberto Eu quero estar perto E poder te amar Venha com uma terra boa Quero ser fente Pra se germinar O Seu Coração O Seu Coração É uma canoa A doçura do céu Um brejo atorqueiro O Seu Coração É a força abrindo O Sol acordando O Sol acordando Cada amanhecer Venha me fazer viagem Crescer a vontade Seguir o amor Venha me esconder dos homens Que há muito tempo Apimenta a dor Venha de sorriso aberto Eu quero estar certo E poder te amar Venha com uma terra boa Quero ser fente Pra se germinar O Seu Coração É uma canoa A doçura do céu Um brejo atorqueiro Um brejo atorqueiro O Seu Coração É a força abrindo O Sol acordando Por cada amanhecer O Seu Coração É uma canoa A doçura do céu Um brejo atorqueiro O Seu Coração É a força abrindo É a força abrindo O Sol acordando